Israel, Israel A Terra Santa é o único lugar onde você pode ter um contato direto com Jesus tendo a Bíblia nas mãos Por isso quero convidar você a fazer esta peregrinação que irá marcar para sempre a sua vida Você visitará Nazaré, onde o arcanjo Gabriel falou a Maria E Jesus viveu até os 30 anos O mar da Galileia, o mar dos milagres Se emocionará na gruta de Belém Onde Jesus nasceu e terá a graça de percorrer A cidade santa de Jerusalém e muitos outros lugares sagrados Nunca mais você será a mesma pessoa Mas prepare-se porque nós visitaremos também Barcelona na Espanha A Capela da Medalha Milagrosa em Paris Na França terminaremos em Portugal Rezando no Santuário de Fátima E conhecendo a bela Lisboa Não perca tempo Saída 14 de outubro Você poderá parcelar em 10 vezes no cartão Telefone de segunda a sexta-feira Das 8h30 às 18h para 0, operadora 11-3257-9511 Quero viajar com você Em tua presença 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 Em tua presença